Não chore, meu amor, não chore. Não, não chore, meu amor, não chore. A lágrima é a água da fruta que você chupou. A lágrima é a água da fruta que você chupou. A lágrima é a água da fruta que você chupou. E a lágrima é a água da fruta que você chupou. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor, não chore. E a lágrima é a água da fruta que você chupou. E a lágrima é a água da fruta que você chupou. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor, não chore. Faz como um risonho que só no intuito de decopilar o vingador. Vigou palhaço, o circo pegou fogo. Não chore, meu amor, não chore, meu amor, não chore. E ele riu, rindo. A mulher mal, no hospital, de nevo, morrendo. E riu, só porque, que sonho, sabe. Que é um sonho, só porque, que sonho, sabe. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor. Não chore, meu amor, não chore. Não chore, meu amor. Não chore, meu amor, não chore. Obrigado.